Olá, boa noite. Hoje eu quero começar o programa mandando beijos. Beijos para pessoas muito queridas, especiais, que estão me assistindo. E assim, eu fiquei mega feliz. Eu quero mandar um beijo para a Zildão. Zilda, um beijo enorme para você, para a Roseli, para toda a sua turma aí, o pessoal aí do mutirão da Gomes, que eu estou sabendo que vocês se reúnem para poder assistir o programa e eu fiquei muito feliz com isso. Bom, o programa de hoje, o meu entrevistado é uma pessoa que eu particularmente amo de coração. Tenho uma gratidão gigante por ele, é uma pessoa, um ser humano que eu admiro muito e também como empresário e como presidente da maior festa do peão da América Latina. Estou falando de Jerônimo Luiz Muzete, o baixinho, que na verdade é um gigante, gente. Ele é o dono da Panorama Veículos, um dos sócios da Panorama Veículos, é o marido da Laura, linda, primeira-dama, deuses independentes, e pai do Pedro e do Lucas. Então, daqui a pouco, eu volto com o nosso baixinho, que está assim de novidade. O maior encontro de motociclistas do Brasil apresenta Esse, para mim, é o momento mais gostoso. do programa. Gente, olha o que eu tenho aqui. Naka Naka Sushi Bar. Tem coisa mais deliciosa. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Naka Naka. Vai com a família, vai com o namorado, vai com os amigos. Gente, o ambiente é delicioso, é agradável, é tudo de bom. E aqui em Barredo só existe um lugar onde você encontra a verdadeira comida japonesa, que é a Naka Naka Sushi Bar. Fica ali na 17, com a 26 e a 28. Ou em produtos em qualquer uma das lojas. Quem tem cartão Fidelidade Arlete, Bia Belamore ou BBM, também tem vantagens em promoções exclusivas. Seja fiel. Cartão Fidelidade Arlete, Bia Belamore e BBM. Se já é bom ser cliente, vai ficar melhor ainda. E aqui estou eu com o meu ilustríssimo convidado, Jerominho, para os íntimos e, na verdade, para todos, porque ele é popularmente conhecido como Jerominho. Não tem jeito, né? Jerominho, seja bem-vindo ao meu programa, ao nosso programa, na verdade, né? E eu vou começar com uma pergunta básica. Sim, é impossível, é inevitável falar com você e não falar de festa do peão. Afinal de contas, você está na sua sétima gestão. Aliás, eu acho que você é o único presidente a estar na sétima gestão, né? Como que é isso para você? Como que você vê estar à frente de uma festa tão gigantesca como a festa do peão de Boiadeiro de Barretos? Tá, primeiro eu quero te parabenizar pelo Estúdio Maravilhoso, parabenizar pelo programa, pela iniciativa. Desejar para você o maior sucesso do mundo que você merece. É uma pessoa iluminada e que merece o sucesso. Dizer para você que para mim também é uma satisfação ter o prazer de fazer a 59ª festa, estar presidente dos Dependentes pela sétima vez. É uma oportunidade que os membros do Clube dos Dependentes me deu. acreditam muito no nosso trabalho, de uma diretoria, de nossos fornecedores, de nossos parceiros, para fazer um grande evento. Então a gente trabalha o tempo todo ouvindo, trazendo novidades para Barretos o tempo todo, para que depois em agosto a gente traga pessoas diferentes para Barretos, pessoas que não conhecem Barretos. E nisso você é mestre, né? E hoje nós temos um compromisso maior, o próprio Marcelo, que trabalha com a gente, que é vender o Parque do Pião durante o ano todo. Nós temos uma estrutura que não é só para a Festa do Pião. Nós temos uma estrutura maravilhosa para eventos para o ano todo. Então onde a gente vai hoje, nós temos... Eu me sinto orgulhoso de abrir um laptop e mostrar as imagens dos grandes eventos que a gente tem feito no parque, as imagens do rodeio, a imagem... O vídeo que nós fizemos agora é vendendo Barretos, não só Barretos, mas o parque também. Então é muito legal. E é engraçado, né, Jerominho, porque tudo que se diz em relação à Festa do Pião de Barretos, tudo é gigante. Os números são assim que... Quando a gente fala... Eu vejo o Marcelo às vezes, né, o Marcelo, gente, é meu marido, é que ele está diretamente ligado à festa. Então às vezes ele começa a falar de números da Festa do Pião e as pessoas ficam... Ah, como assim, né? Até o lixo da Festa do Pião é uma coisa. Quando a gente mostra para as pessoas que não conhecem o Parque do Pião a estrutura, num primeiro momento, a gente já foi em reunião, que a pessoa trata a gente todo mundo assim, diferente e tal. Quando eu abro e começo a mostrar as imagens, a gente fala, olha, isso aqui é um parque. Não acreditam. 35 mil pessoas acampadas, dormindo dentro do parque esse ano. Isso aqui é a estrutura que a gente tem, é dois ambulatórios médicos, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil. As pessoas começam a nos respeitar. E eu já vendo a imagem de Barretos e do Parque do Pião, como não existe parque no Brasil que tenha a estrutura que nós temos. Eu não conheço. É verdade. Eu conheço um parque de Londrina muito bom, mas é muito pequeno em relação aos nós. Prova disso, foi esse último evento que teve, que aconteceu em setembro, o Campuri. O Campuri foi agora em janeiro. Foi ano passado, em julho, e esse ano agora em janeiro, onde 35 mil pessoas ficaram acampadas dentro do Parque do Pião com total infraestrutura. Quer dizer, um evento que veio e que marcou a nossa cidade. Mexeu com a cidade, movimentou a rede hoteleira, movimentou a parte do supermercado, e já trouxemos divisa para a cidade. Os dependentes, além de preocupar nos nossos eventos, a gente tem que preocupar de um evento que traga receita para a cidade, que movimente a cidade. Então, esse é um feito. O carnaval desse ano foi um sucesso. O prefeito já manifestou para o ano que vem interesse de realizar novamente. E eu acho que faltava isso em Barretos, né, Jornalinho? Fizemos algo assim, pensado, no primeiro ano, e a gente projeta dessa forma. Eu lembro que o evento do Barretos Motorcycle, quando iniciamos ele em 2001, era para fazer mais um evento dentro do parque, mas um evento que custou 20 mil reais. Hoje, o evento do Barretos Motorcycle é que custa uma cifra de um milhão de reais. Um encontro de motociclistas. Quer dizer, olha o tanto que cresceu, a dimensão que cresceu, e isso movimenta a nossa cidade. A rede hoteleira está quase toda lotada, trazendo divisa para Barretos, entendeu? Isso para nós é gratificante, coisa que a gente não tinha. No Barretos Motorcycle, as imobiliárias e as pessoas que são cadastradas no nosso site nunca se alugou casa e nem chacras. Hoje não, para o Barretos Motorcycle já tem inúmeras casas alugadas, inúmeras chacras alugadas, quer dizer, para nós é mais um número que mostra para a gente que vai ser sucesso. Agora, Jerominho, assim, na indústria do entretenimento, qual o evento que você acha que dá para comparar com Barretos? O que você acha que você compararia? Eu gosto muito de Rock in Rio, eu fui no primeiro Rock in Rio que foi montado, só que é montado num local que não tem infraestrutura nenhuma. Carnaval de Salvador, não, mas o Festival de Salvador é um evento maravilhoso, que eu já estive também, só que é montado também num lugar que não tem infraestrutura nenhuma. É local que você vai lá, é tudo banheiro químico, banheiros de container. Então, são eventos que é montado no local que não tem infraestrutura e são grandes. Lula Palousa, que montou agora no Autódromo, você pode ter certeza que também era um evento, num lugar muito bem montado, num lugar dentro da capital, tudo que se fizer é da gente, em torno de 80 mil pessoas dia. Porém, pode ter certeza que a infraestrutura, lá interna, de banheiros, sanitários, tudo isso deve ser deficiente. É uma coisa que nós temos muito. É verdade. Nós estamos procurando novos eventos para cá, eventos Cauter, eventos de DJs para o ano que vem, para projetar Barretos e cada vez mais o Parque do Pião como um grande excelente evento. De repente, os eventos venham até para Barretos, por que não, né? São 59 anos de festa esse ano. Nesses anos que você viveu a festa do Pião, que você fez parte, qual o momento para você que você lembra e fala assim, meu Deus, esse foi o momento, o meu momento na festa do Pião ou o momento da festa do Pião? É, eu tenho duas passagens muito bonitas da festa. A primeira vez que você é presidente dos independentes, você fica, é claro, tem um medo grande, imenso, de fazer um grande evento, se vai dar certo. O bom mesmo é sábado, segundo final de semana, de todo evento que você fala. Já estou com o público, veio, se choveu ou não choveu, o público está aí. Já está aí, o evento já está feio. Eu me lembro uma data marcante para mim, foi 96, último dia da festa, sábado de madrugada, quando não se conseguia entrar dentro do parque, nem conseguia sair dentro do parque. As pessoas dormiram dentro do carro, porque o congestionamento era tão grande e ninguém respeitou a ida e a vinda, ficaram todo mundo na contramão, um de frente para o outro, e amanheceu o dia voltando, retornando os carros para a cidade. Isso na sua primeira gestão. Na minha primeira gestão. E eu estava sobrevoando, era meia-noite, meia, uma hora de helicóptero essa noite, foi um dia maravilhoso, porque eu estava no helicóptero. Você delirando, né? Mas eu estava no helicóptero, mas quem estava lá... Se eu conheço, gente, ele estava delirando lá. Mas estava todo mundo ferrado, porque só pôde ir embora de manhã e arrebentaram as cercas do parque todo, mas, no geral, foi assim, um evento bonito. E a festa dos 50 anos, que a gente realizou três finais de semana, ou um evento que foi muito ousado de fazer 15 dias de evento, quer dizer, que agora está aí para o ano que vem, já 60 anos, quem sabe, realizar um feito de novo, de três finais de semana, quem sabe. Eu quero falar com você sobre isso, que, aliás, você foi o presidente dos 50 anos da festa do peão. Eu nunca vou esquecer aquele Vete Sangalo em cima de um rio elétrico. Foi uma coisa assim. Agora, se Deus quiser, você vai fazer os 60 anos da festa do... E ele quer. É, eu tive a oportunidade de fazer a 40, fiz a 50. E agora... Se eu for eleito, normalmente os dependentes me deram essa oportunidade, eu tenho chance de fazer a 60. Pois é, mas a minha pergunta para você, Jerominho, é... Aparece um patrocinador com milhões, milhões, vamos colocar de dólares, já que é para dar show, vamos dar show direito. O que você faria para comemorar os 60 anos da festa do peão de barretos? Você já pensou, você já tem... Que eu tenho certeza, você tem grandes ideias, e com certeza os seus neurônios já estão aí a um milhão. É, eu acho o seguinte, dotar o parque de mais estrutura ainda é uma das coisas que a gente não pode parar. Eu tenho algumas reclamações, como o camping, que o camping é deficiente de bando sanitário. Estamos... Vamos construir mais sanitário para os campings, porque eu tenho que atender o turista. Criar três finais de semana, um show internacional, como já está quase que previsto, o GERF Blux voltar no Barretos, no Barretos, o Hospital do Câncer, está prometido para 2015. Quer dizer, para nós seria um diferencial. Faria Lima vai ficar curtinha. É, então seria lindo, maravilhoso, conseguir trazer um DJ internacional, que é um sonho que eu tenho, que eu acho que é legal, que agrega para o evento, consigo trazer um público diferenciado. Então sempre a gente está pensando em algo que encante o turista. O tempo todo eu tenho passado isso para os dependentes, para os meus parceiros, que eu tenho que surpreender as pessoas que vão no rodeio. O Parque do Peão tem que ser um cartão de visita, do lindo, maravilhoso, o ano todo. Eu tenho que me preocupar com a limpeza de banheiro, me preocupar com segurança, com as portarias, com acesso. Quer dizer, para que a gente se torne um grande evento. Parecem pequenos detalhes, mas que na verdade faz toda a diferença no evento. Eu tenho que me preocupar de levar uma boa gastronomia por dentro do parque, porque esse é o diferencial. Eu sou aquele presidente que até uns anos atrás a gente conseguia realizar, não realizamos isso no ano passado, porque nós não conseguimos com a parceria. Mas eu penso que o banheiro está pintado de amarelo esse ano, ano que vem ele está com outra cor, porque o turista quer chegar, ele tem que ver aquilo de outra cor. Então sempre trabalhamos com isso. É claro que a gente está tendo dificuldade de viabilizar a parceria nesse sentido, mas enquanto nós viabilizamos, todos os anos, todos os prédios do Parque do Peão eram de cor diferente de um ano para o outro, para que o turista chegasse e se encantasse. Um azulejo bem, todos os banheiros com azulejo, um piso limpo. É claro que nós temos uma deficiência no pessoal que trabalha, mas cada vez mais tentar capacitar essas pessoas para receber bem esse turista em barrilhos. É verdade. Gente, o papo está uma delícia, não dá vontade de parar, mas nós vamos parar um minutinho só, com um breve intervalo, e já já eu estou aqui de volta. Compre, acumule pontos e use. Cartão Fidelidade das lojas Arlete Magazine, Bia Belamore e BBM. É só comprar e manter seus pagamentos em dia. A cada R$ 1,00 em compras ou em pagamentos, você acumula um ponto. Quando você compra à vista, no cartão de crédito ou débito, ou no cheque pré, os pontos vêm em dobro. Depois, é só trocar por brindes personalizados ou em produtos em qualquer uma das lojas. Quem tem cartão Fidelidade Arlete, Bia Belamore ou BBM, também tem vantagens em promoções exclusivas. Seja fiel. Cartão Fidelidade Arlete, Bia Belamore e BBM. Se já é bom ser cliente, vai ficar melhor ainda. O maior encontro de motociclistas do Brasil apresenta Amazing Night Os melhores DJs do país reunidos em um só lugar. Dias 2 e 3 de maio, Rodrigo Vieira, Fabrício Pessanha, Ferris e a sensação The Kick Stars. Amazing Night Amazing Night Dias 2 e 3 de maio, no Barretos Motorcycles. Esse pra mim é o momento mais gostoso do programa. Gente, olha o que eu tenho aqui. Naka Naka Sushi Bar. Tem coisa mais deliciosa. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Naka Naka. Vai com a família, vai com o namorado, vai com os amigos. que, gente, o ambiente é delicioso, é agradável, é tudo de bom. E aqui em Barretos só existe um lugar onde você encontra a verdadeira comida japonesa, que é a Naka Naka Sushi Bar. Fica ali na 17, com a 26 e a 28. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui da Festa do Peão. Na verdade, é uma pergunta que já tem uma polêmica no Facebook, que é a programação da Festa do Peão. Soltaram a programação fake, né? E essa programação não existe nos independentes. Ela não saiu ainda. É. Hoje nós temos a reunião agendada na São Livre novamente para determinar o que nós vamos fazer de shows para esse ano. Infelizmente, alguma pessoa maldosa soltou uma programação com alguns nomes de DJ que nós não temos nada fechado, não temos nada fechado com DJ. estamos sim tentando trazer um DJ internacional para o Barretos, mas não se concretizou esse negócio. E uma, o que nós estamos procurando fazer com a nossa programação? Até está atrasado um pouquinho, porque nós estamos fazendo com que os artistas cantem um artista com o outro no mesmo palco, no mesmo show, junto. Deixar de ser um palco igual ele toca na região, toca próximo Barretos, toca em São Paulo. Os shows de Barretos, a maioria deles, nós vamos fazer com que dois ou três artistas cantem no mesmo palco no mesmo momento, para que seja diferente do que eles apresentam o ano todo. E Barretos é o diferente. Eu tenho certeza que vai ser a festa já diz, o título da festa já diz, surpreendente e eu não tenho a menor dúvida de que ela será. Se Deus quiser, pode ter certeza que a gente está trabalhando para isso. O Barretos Motorcycle é o mesmo formato, algo diferente. Deixamos de trazer shows que todo ano vinha, que era o pop rock e criamos um evento de música eletrônica à noite, duas noites, no final da noite. A mês, né? A mês e a noite. Vários artistas, vários cantores que é ligado ao motociclista, Matanza, Cachorro Grande, Ventania, são bandas que o motociclista gosta. Agora nós vamos fazer para a Moçada de Barretos, duas noites, noite eletrônica, na sexta e no sábado, com um palco maravilhoso, com cenografia maravilhosa. E está trazendo os melhores DJs do Brasil. Então, peraí, quem gosta de uma música diferente, eu gosto de música eletrônica. É, eu quero falar já já dessas suas paixões também. Meu presente de Natal esse ano me aparece meu filho com uma de CDJ para ir. Não, guarda isso aí, você vai me contar isso aí já já. Eu agora quero falar com você, já falamos da festa do peão, mas agora eu quero falar do Jerominho mesmo. O Jerominho, o pai, o marido da Laura e o pai do Pedro e do Lucas, entendeu? Esse é o Jerominho, agora que nós vamos conhecer um pouquinho. esses três aí. Exatamente. Jerominho, uma das suas grandes paixões é o motociclismo. Você é apaixonado por moto? É, eu gosto. Eu tenho a minha primeira moto, foi em 1976, 216 anos de idade. Nunca deixei de ter uma moto na minha garagem, de lá para cá, estou com 54 anos. Então, faz 38 anos, 38 anos que eu tenho moto. Que loucura, ninguém, quem olha assim, não diz, não acredito. Antigamente eu corria de kart, pratiquei quase três anos que eu corri de kart, só que era muito distante, tinha que sair daqui para correr lá em Birigui, do lado era essa turma, 250 quilômetros, duas vezes no meio. Ficava muito caro, despendioso, eu deixei de correr, mas sempre gostei de velocidade, sempre que eu posso ir na Fórmula 1, eu estive lá nos Estados Unidos também assistindo corrida, quer dizer, é uma paixão que eu gosto. Sempre que eu posso, que pode andar um pouquinho mais de velocidade, eu gosto. Se tiver assim, uma pista de kart, vamos lá brincar, ou então, quando eu estava fazendo trilha, antes de eu quebrar meu joelho, adorava adrenalina, adoro. na moto, sempre assim, a gente diz, fazendo algumas coisas que você não faz do dia a dia normal numa moto, que é andar numa trilha, um lugar totalmente acidentado, que é muito gostoso. A adrenalina vem a mil, porque o perigo é o deputado, então tem que o perigo, eu estou aqui com 10 parafusos do joelho hoje. É verdade, é uma loucura. E outra paixão é a música eletrônica. De onde vem? Vocês sabiam que ele, ele vai nas festas, ele vai lá ser DJ, ele manda bem nas picape. Não, não é. Você ganhou, né? Você falou antes, mas na verdade, você ganhou dos meninos. É, meus dois filhos não apareceu no dia de Natal com a CDJ, mas é difícil para quem, depois de velho, querer brincar com o CDJ. Mas pelo menos, para você mixar, fazer alguma coisa, é gostoso. Eu gosto de, hoje você pega, hoje, o David Guetta, Calvin Harris, Hardwood, alguns DJs, tem música boa. Gente, ele conhece todos. As músicas boas, a VIT, que é as músicas que tocam na rádio hoje, um som legal. Então, lá no meu rancho, de vez em quando, eu coloco quatro caixas de som, uma de cada lado, fica no meio, ligo o som, e vou tomando cerveja, e cada vez que eu estou tomando mais cerveja, eu vou aumentando o som. Então, eu adoro, muito bom. Mas é uma música boa, sabe? E você tem um DJ, assim, que você fala, esse aqui, esse é o cara. Não, eu gosto muito de David Guetta, que é popular, que ele toca a música, que ele sai da música, ele toca a música de rádio, vamos falar a verdade. Ele toca a música que todo mundo gosta de ouvir. Eu não gosto muito de música só, eu assisto muito no YouTube, Timor-Olande, entendeu? O meu moleque chegou e me ligou, você vê agora, o Pedro, pai, se eu não tinha que ir na Bélgica para ver o Timor-Olande, se eu tinha que ir para os Estados Unidos ver o outro evento que teve lá agora, maravilhoso, semana retrasada. Porque, assim, eu vejo muito o cenário. Você pega o cenário, o vídeo do YouTube, o Timor-Olande é a coisa mais linda do mundo. Então, você fala, pô, mas existe um lugar bonito desse jeito, um povo bonito, um cenário maravilhoso? Quer dizer, a gente aprende alguma coisa naquele cenário e tenta depois fazer para bater. Ai, com certeza. E você está colocando essa sua paixão e é bacana porque eu acho que tem tudo a ver com o Barreto Simotosaito, né? Eu acho que o público pede isso. A gente já está vendo alguma coisa diferente com o Beto Bampa. Porque, assim, talvez a gente abre mão, o Barretense tem que entender isso, abre mão, talvez, de investimento em uma determinada apresentação, mas a gente investe em outra. Esse ano eu estou pensando em investir, talvez, uma grande queima de fogos no sábado à noite para me forrar aquele teto do palco, do parque. Aliás, você delira, né? É, eu acho bonito. Eu já assisti uma queima de fogos, sei lá. Então, o que acontece? Você tem que mostrar algo para o turista que ele não espere que ele vai, em determinado momento, pô, esse ano a gente está trazendo, além de lavar jato de mulheres, as meninas que fazem lavas motos, vamos trazer um Globo da Morte, coisas diferentes que o motocicleta gosta e trazer as bandas para o motocicletista também, que na arena a gente vai fazer esse ano na pista de apresentação. Na pista? Vai ter o freestyle também. Ah, o freestyle, isso mesmo. Todo mundo reclama, ah, eu queria sim, mas vem cá, talvez não valha a pena eu gastar o que eu gastava na pista, mas eu vou gastar em outro segmento. Porta da beleza que o evento não vai deixar de ser tão bonito quanto foi o ano passado, mas vai ser diferente. O ano passado a gente tinha... Eu não tenho, o Enaldo? Tinha inúmeras, poucos atrações de música e esse ano tem muita música. Mas você acha que fazendo lá embaixo não vai ficar muito pequeno? Porque a arena lotava. É, mas agora eu vou ter música em três palcos. Eu tenho palco do Berrantão, tenho palco fonte, eu quero tocar música nos três lugares ao mesmo tempo. Você vai para o lugar, você escolhe o lugar que você quer ir. Aí ao mesmo tempo, tipo, vai rolar o freestyle, vai estar rolando música no palco. A ideia é essa, o pessoal vai escolher a atividade que ele quer. Entendeu? Então, para ser diferente, para não todo mundo se direcionar para o lugar. Olha, eu quero música, eu quero uma tanza que toque uma música mais pesada. Eu quero o Ventania que é uma música mais zen para o pessoal lá. Vai lá, e quem quiser vai para a pista ver a apresentação. A ideia é fazer nesse sentido. Um show. Gente, Jeromim, vamos para mais um breakzinho e nós já voltamos. Esse, para mim, é o momento mais gostoso do programa. Gente, olha o que eu tenho aqui. Naka Naka Sushi Bar. Tem coisa mais deliciosa. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Naka Naka. Vai com a família, vai com o namorado, vai com os amigos. Gente, o ambiente é delicioso, é agradável, é tudo de bom. E aqui em Barredo, só existe um lugar onde você encontra a verdadeira comida japonesa, que é a Naka Naka Sushi Bar. Fica ali na 17, com a 26 e a 28. Compre, acumule pontos e use. Cartão Fidelidade das lojas Arlete Magazine, Bia Belamore e BBM. É só comprar e manter seus pagamentos em dia. A cada R$ 1,00 em compras ou em pagamentos, você acumula um ponto. Quando você compra à vista, no cartão de crédito ou débito ou no cheque pré, os pontos vêm em dobro. Depois, é só trocar por brindes personalizados ou em produtos em qualquer uma das lojas. Quem tem Cartão Fidelidade Arlete, Bia Belamore ou BBM, também tem vantagens em promoções exclusivas. Seja fiel. Cartão Fidelidade Arlete, Bia Belamore e BBM. Se já é bom ser cliente, vai ficar melhor ainda. O maior encontro de motociclistas do Brasil apresenta Amazing Night. Os melhores DJs do país reunidos em um só lugar. Dias 2 e 3 de maio. Rodrigo Vieira, Fabrício Pessanha, Ferris e a sensação The Kick Stars. Amazing Night. Amazing Night. Dias 2 e 3 de maio. No Barretos Motorcycles. Bom, no bloco anterior, nós já vimos que você é um homem muito ousado, é uma pessoa dinâmica. Agora, a minha pergunta é, você teria coragem de fazer o que o cavaleiro Felipe Leite fez? Que foi embarcar, na verdade, porque ele embarcou num cavalo, né? Lá de Calgary, no Canadá, e ele está vindo para Barretos e chega aqui no meio da festa do peão. Você faria isso, Jerônimo? Não, eu acho que eu poderia acompanhar ele de moto lá. O cavalo não é da conta, não. O cavalo é um pouco bastante. O cavalo já não é muito essa praia, né? É, não é da conta, não. Mas, olha, é o garoto propaganda da festa desse ano. Nós apostamos muito nessa parceria com o Felipe. Divulgando o que vem, já saiu algumas matérias nacionais. Agora, quando ele entrar no Brasil, eu não tenho dúvida que será... Aliás, a história, é lindíssima, né? Muito bonito, a família é maravilhosa. Eu conheci os pais. É, gostamos muito da parceria. Ponto a certeza que vai estar divulgando Barretos e trazendo os turistas cada vez mais para vir à nossa festa. Então, dia 23 de agosto, queremos o estádio lotado para receber o filho. É o primeiro final de semana, né? Estou tentando viabilizar uma estátua para a gente fazer, marcar um monumento dentro do Parque do Peão. Vamos ver se eu consigo, já estou com o orçamento, para que a gente tenha mais um monumento dentro do Parque do Peão para... Marcar essa data... Uma data histórica, na verdade. Uma data histórica. Como hoje nós temos o Boi Bandido dentro do Parque do Peão, será muito interessante criar agora o monumento do Felipe, chegando em Barretos, inaugurando. Vai estar num stand, onde ele vai estar dando autógrafo todos os dias. Os animais vão estar presentes também nesse stand, para divulgar o feito dele, dessa vinda do Canadá ao Brasil. Oi, Jerominho. Normalmente a gente tem um ídolo, alguém em que a gente se inspira. Você se inspirou? Existe alguém que você tenha se inspirado na tua vida? Ah, eu me inspirei muito no clube, eu me inspirei muito na época de João Paulo Nogueira. Ele era um presidente de estar em todos os lugares. João Paulo era aquele presidente que ele estava no rodeio, ele estava na portaria, ele estava em todos os setores da festa, e eu sempre gostei desse jeito. Eu gosto de participar de toda a execução do evento. Então, primeiro dia do evento, onde vai entrar, onde não vai entrar, onde segurar essa ficha. A gente passa lá, a gente vê na portaria. Eu estou presente. Lá está o baixinho. Eu estou na portaria, eu sou aquele presidente. E eu me esperei muito do João Paulo na época, porque ele era desse jeito. Jerominho, eu, eu, Tati, posso falar de carteirinha, isso a teu respeito, porque assim, eu te conheço há 10 anos. Aliás, você foi a primeira pessoa de Barretos que eu conheci. Ah, foi isso. Que o Marcelo é. Que o Marcelo me apresentou. Um restaurante de São Paulo me apresentou. Exatamente. Vocês passaram em casa e nós fomos numa festa que estava tendo. Então, assim, e eu tenho uma gratidão muito grande por você, pela amizade, por tudo que você fez para a gente, assim, no momento que eu e o Marcelo mais precisamos, na verdade, e sem pedir. e você estendeu a mão. Então, assim, você é uma pessoa muito coração, você é um amigo leal, você é uma pessoa verdadeira e você tem esse coração gigante. Eu vou dizer que é melhor a gente estar ajudando do que estar pedindo ajuda, né, Pátio? Com certeza. Se a gente pode fazer alguma coisa para alguém, é melhor estar fazendo do que estar precisando de ajuda. Então, graças a Deus, assim, o que eu posso fazer para as outras pessoas é sempre eu estou à disposição. Claro que nem tudo a gente pode ajudar, mas só de se a gente está junto, tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu fiz, hoje o clube me deu a oportunidade de eu conhecer gente do Brasil inteiro. Então, eu não tenho dificuldade, eu falo, a minha família não tem dificuldade de nada hoje, porque a gente precisa de alguém, a gente tem um amigo lá na cidade e tal, eu preciso de alguém que tem amigo na cidade, sem precisar usar, mas sei que tem um amigo no Brasil todo e a gente tem que cada vez mais aumentar o laço de a gente. E eu gostaria, então, que você, nosso programa está chegando ao final, infelizmente, gente, porque eu ficaria aqui mais meia hora, entendeu? Falando com o Jerominho, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de Barretos. Eu preciso é pedir para as pessoas de Barretos, continue acreditando nos independentes, acreditando nesses eventos que a gente está trazendo para cá, os independentes é parceiro da cidade, procura fazer algo, sempre dividindo os pacotes em oito vezes, sete vezes, passe as dificuldades que o Barretense também tem através de e-mail, pode me mandar e-mail geronimarroabarretos.com.br ou geronimarroabarretos.com.br que eu vou estar respondendo ideias, inovações para os independentes, estamos abertos a isso. Então, nós precisamos de vocês, de você, Barretense, que continua acreditando nesse sonho que é a festa do peão, acreditando na cidade de Barretos com um grande celeiro de eventos, que nós estamos aí para cada vez mais investir no turismo permanente da cidade. Eu acho que o Independente é parceiro da cidade e conta muito com a colaboração do Barretense. Então, acho que é mais nesse sentido, que a gente tem que pedir ajuda. Eu quero te agradecer de coração, eu sei como que é a tua agenda, eu sei que não é fácil você tirar essa uma hora para poder vir aqui, então, assim, obrigada mesmo, de coração, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns a você, que seja um sucesso, se Deus quiser. Amém, amém. Então, gente, olha, chegamos mais ao fim de um programa, eu quero agradecer mais uma vez a Pé e Companhia que está me vestindo, Maraísa, obrigada, você tem um bom gosto incrível, agradecer a Débora da Cidade Jardim Decor e agradecer sempre, sempre a Deus pelas oportunidades que Ele me dá na vida e por viver momentos como esse que eu estou vivendo aqui. Fiquem com Deus e tenham um fim de semana abençoado. A Cidade Jardim Decor da Cidade Jardim Decor da Cidade Jardim Decor da Cidade Jardim Decor so wake me up when it's all over when I'm wiser and I'm older all this time I was finding myself and I didn't know I was lost a Cidade Jardim Decor da Cidade Jardim Decor e a Cidade Jardim Decor Obrigado.